com a gente agora, junto também nós temos aqui de Florianópolis o nosso querido Paulo Miller, daqui a pouquinho ele traz novidades também. Kelly Borges explica pra gente como é que vai ser esse retorno, né, depois de tanto tempo aí sem aulas presenciais. Pois é, viu, Alexandre, muito bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Nós até aqui, durante o Balanço Geral, a gente pediu pra que as pessoas se manifestassem em relação a essa retomada aí ao ano letivo, né, 100% presencial e a expectativa de todos os alunos, é claro, é de muita ansiedade, todo mundo empolgado, fotos nós recebemos aqui de todo mundo sorrindo, já com vontade de voltar a estudar e rever os amigos, os professores, né, mas pra que isso tudo aconteça de uma forma segura, as secretarias de Estado, de Saúde e também de Educação, junto com a Defesa Civil, elaboraram aí e depois do governador Carlos Moisés assinar o documento, foi publicada a portaria que diz como deve ser esse funcionamento das escolas e isso vale pra todas as instituições de Santa Catarina, então a gente tá falando de escolas públicas, também escolas privadas, pra que isso aconteça de forma segura. Então, a gente já sabe, vai ser 100% presencial, mas ainda assim existe, por exemplo, a preocupação em como colocar esses alunos dentro da sala pra que possa, de alguma forma, prevenir aí a contaminação da Covid-19. Então, o que se sugere essa portaria é que todas as carteiras ali que vão ser dispostas pra esses alunos, já tenha o nome delas pra que elas possam fazer o uso dela todos os dias, pra que não haja aquela troca ali, né, que todo dia o aluno chega e escolhe uma carteira diferente pra poder se acomodar. Outra situação, além de a portaria reforçar a necessidade de haver uma ventilação maior aí nos ambientes escolares, pra que também não haja aglomeração. Então, é um pouco difícil, a gente sabe, imagina, né, a quantidade de alunos dentro de uma escola, mas eles sugerem, por exemplo, que a diretoria programe a escala ali pra que não aconteça o intervalo de todas as turmas no mesmo horário. Então, que isso vá acontecendo ao longo ali do período que eles estão na escola, pra que haja menos pessoas no pátio ali na hora desse intervalo, na hora de se alimentar. Além disso, também existe aí a validação, né, a aglomeração nessa hora do intervalo, ela tem que ser controlada, monitorada pra não acontecer. Então, tem que ter aquele distanciamento ali de um metro e meio em ambientes que não estejam ventilados, né, ambientes fechados e pros ambientes abertos, essa distância aí diminui um pouquinho de um metro. Além disso, a diretoria, a gestão da escola tem que ficar de olho, viu, Alexandre, nas situações em que possam, de repente, ser casos suspeitos de Covid-19. Então, eles vão ter que fazer um monitoramento, vão ter que preencher um formulário, inclusive, caso isso aconteça. Justamente identificando ali casos suspeitos, casos confirmados e ainda acionar a vigilância epidemiológica, porque se acontecer isso num curto intervalo de tempo, eles precisam tomar as devidas providências. Então, feita todas essas modificações, essas alterações, esses alertas, tá todo mundo pronto pra retomar aí as atividades a partir disso, segunda-feira, que é quando começa o ano letivo. Aqui em Joinville, há esperado aí 71 mil e 800 pessoas retornando pra salas de aula, a gente tá falando de crianças, de adolescentes, na rede municipal de ensino. E aí, Alexandre, teve também uma situação aqui que houve uma preocupação em fazer com que esses profissionais passassem por treinamentos, principalmente as merendeiras dos CIs, que são os Centros de Educação Infantil. Então, elas começaram no dia 2 e terminam hoje, por exemplo, um treinamento pra ter aí a prática melhor dos manejos desses alimentos, em relação aos protocolos sanitários, de higiene, pra também garantir essa segurança de todo mundo ali, do corpo docente, dos alunos. Duzentas participaram desse treinamento agora, outras, 236 já haviam participado do mesmo treinamento em janeiro. E o secretário de Saúde, desculpa, de Educação aqui do município, Diego Calegari, ele reforçou que o ambiente escolar, ele é seguro e que todo mundo pode retomar as suas atividades aí, e claro, fazendo uso do álcool em gel, da máscara, tentando aí manter esse distanciamento social, que vai dar boa, como se diz assim, né? E aí, existe essa preocupação com os alunos que tiveram um pouco mais de dificuldade do aprendizado à distância, eles vão oferecer todo um apoio ali, aulas de reforço, inclusive, pra que eles possam retomar no ritmo normal. E vale destacar, viu, essa portaria aí do Estado também publicada, e que vale pra todas as instituições, também lá diz que aquele aluno que não puder retornar à aula presencial, ele precisa apresentar um laudo médico, e esse laudo médico, ele vai ser reavaliado a cada seis meses. E aí a escola precisa, nesse caso, oferecer um método alternativo pra garantir o aprendizado desse aluno. Eu volto com você.